Geraldo Alckmin, presidente em exercício enquanto Luiz Inácio Lula da Silva viaja à Argentina e ao Uruguai, exonerou nesta terça-feira o general Carlos José Russo Assunção Penteado, número 2, no comando do Gabinete de Segurança Institucional. Ricardo José Nigri, também general, é o militar escolhido pelo governo federal para assumir o cargo. Lula pediu uma reformulação profunda no modelo de funcionamento do GSI, que passou a ser questionado no primeiro escalão do governo após o fracasso na proteção da presidência durante os atos do dia 8. Para falar sobre essas mudanças no GSI, vamos conversar agora com o comandante Robinson Farinazzo, oficial da Reserva da Marinha e também com o jornalista Luiz Kawaguchi. Comandante, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bom, boa noite. Tudo bom, Kawaguchi, tudo bem, Eliane? Bom, gente. Kawaguchi, boa noite, bom te ter por aqui também. Boa noite. Uma honra, obrigado. Faz o tempo, hein, Kawaguchi? Bom, sejam todos bem-vindos, vamos lá a essa conversa, a gente vai falar sobre um bocado de coisa aqui agora, não só sobre o GSI, daqui a pouquinho a gente também fala sobre a guerra na Ucrânia que completa 11 meses. Bom, ainda no Brasil, começo com o senhor, comandante, o general Penteado foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e é aliado também do ex-ministro Augusto Heleno. Tendo em vista os ataques do dia 8 em Brasília e o fato do GSI ser o órgão que, entre outras atribuições, também cuida da segurança presidencial, parece razoável essa troca, não? A gente tem que lembrar que independente dos ataques, né, do dia 8, pensa de governo, né, então você vai colocar pessoas que são mais afinadas com o seu projeto, é uma coisa natural. Eu acho que muita gente dos escalões mais altos do governo vão acabar sendo substituídos, é uma coisa natural o governo Bolsonaro, quando entrou, trocou alguns prósteres aí que estavam no governo Temer, o Temer trocou o pessoal que estava da Dilma, é o andar da fila, né? É. Não dá pra abrir uma crise por causa disso. Ah, sim. Kauaguchi, pra você, a sua percepção sobre essa troca? Eu concordo com o comandante Farinazzo, muito bem lembrado que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro também trocou aí membros de alto escalão, tirou, até fez algumas trocas com argumentos até ideológicos, né? A gente vê o mesmo acontecendo agora, é normal, concordo com o comandante. Eu acho que durante o governo do Jair Bolsonaro, acabou havendo uma associação muito grande entre o governo Bolsonaro e os militares, por conta de militares, até alguns militares que estavam na ativa, passaram a compor o governo do Bolsonaro durante a sua gestão. Esse é um lado. Por outro lado, ele argumenta que trouxe esses militares, porque esses militares aí têm anos de estudos, eles são pessoas muito preparadas. Então, tem esses dois lados da moeda, as Forças Armadas tentaram descolar a sua imagem do governo Bolsonaro, mas isso foi difícil, porque a população acabou associando. Quando entra um novo governo, esse governo também não é imune a essa associação que se faz entre os militares e o governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, parece, não surpreende que eles queiram fazer essas mudanças. Mas tanto o general Nigri, que entra, quanto o penteado, que sai, são pessoas altamente gabaritadas. Eu acho que os dois têm capacidade mais que suficiente para exercer a função ali no Gabinete de Segurança Institucional e cobrir aí todas as áreas que o gabinete abrange, que não é só a segurança do presidente, mas também trata de segurança da informação, a ciberguerra, também a questão nuclear brasileira e as questões de defesa nacional. Acho que ambos são muito gabaritados. Doutora Helene Keller? Se me permitem, eu queria voltar um pouquinho. Hoje eu assisti a uma entrevista do ministro Múcio, o ministro de defesa Múcio, onde ele disse que no sábado, às 6h40 da manhã, ele recebeu uma ligação do presidente Lula com uma frase que ele chamou, Múcio chamou de uma senha, que ele entendeu a senha. O que era essa frase? Ele queria que Múcio resolvesse, eu quero que você resolva isso. Falando em relação aí ao comandante do exército, que houve a troca de Arruda para o comandante Tomás. Agora a gente vê essa mudança no GSI, onde Lula também já mostrou em entrevista desconforto desde o acontecimento dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Eu tive o cuidado hoje de olhar o currículo de Carlos Penteado e é realmente um militar altamente gabaritado, capacitado, inclusive recebeu mais de 30 honrarias, medalhas, medalhas da ONU. Tem aí pós-graduação em direitos humanos, trabalhou como observador aí na força-tarefa da ONU, na ex-Yugoslávia e no Chipre, ou seja, um profissional da mais alta competência. Mas ele ficou aí com essa imagem de ser aí alguém que veio do governo Bolsonaro, alguém que trabalhou para o general Heleno. E isso pode, sem dúvida alguma, ter atrapalhado a imagem de penteado. E aí nessa linha, Robson, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O senhor, como é que o senhor avalia a participação dos militares no hoje ex-governo do presidente Lula, né? O senhor acha que essa participação, se a gente colocar aí na balança, foi mais positiva ou mais negativa? Porque, como eu pontuei aqui, a gente vê aí bons profissionais, né? De alta capacidade, como o Carlos Penteado, saindo aí para uma questão de uma crise política que foi gerada. É, peraí, doutora, eu não entendi, só a pergunta. A senhora pergunta, a senhora quer saber a participação dos militares do governo Lula. Está começando agora. É, se a participação dos militares no governo de Jair Bolsonaro foi mais positiva ou mais negativa? Essa questão da politização dos militares, né? Como agora se fala muito, isso teve aí um lado mais positivo ou negativo para os militares? Porque eu vou aí nessa retórica que eu vim trazendo sobre o comandante Carlos Penteado, um profissional, um militar da mais alta competência, que acabou envolvido nessa história do GSI, né? Acabou saindo do GSI por conta aí de um impasse político, de uma situação mal resolvida aí do dia 8 de janeiro, né? Com o ocorrido ali dos atos antidemocráticos. O senhor entende que essa politização das forças armadas pode ter gerado aí de novo algum mal-estar e alguma imagem ruim dos militares para com a sociedade brasileira? Isso pode ter impactado de maneira ruim? Olha, eu coloco as coisas da seguinte forma, militar quando ele é profissional, ele se vê como instrumento de Estado. Governos vêm, governos vão. Hoje você tem um governo mais de esquerda, amanhã você tem um mais de direita, depois você tem um de centro, só que as nossas funções, atribuições e missões, elas continuam porque nós somos funcionários de Estado. A visão do militar profissional é essa, é ser um funcionário de Estado. Agora, é lógico que sempre vai haver dentro da caserna quem tem a preferência por A ou por B. Cabe à pessoa não ceder a essas tentações, né? A essas tentações, esses viés políticos e manter o rumo ali do trabalho em sincronia com o Estado. Agora, nós precisamos lembrar o seguinte, com relação à imagem de militares, eu acho que está havendo um problema à esquerda e à direita no Brasil. Eu vejo muita gente da esquerda que quer criar uma clivagem entre o governo e os militares. Uma clivagem que na maior parte dos militares não existe, a maior parte dos militares se vê como funcionários de Estado. E à direita se vê pessoas querendo criar uma clivagem entre militares e sociedade. Pessoal jogando a sociedade contra as Forças Armadas. Eu acho que nós não podemos criar nem uma clivagem entre militares e governo. Os militares, eu acredito que eles farão o todo possível para que qualquer que seja o governo, ele dê certo e trabalhe em prol do país. E também não podemos criar uma clivagem entre sociedade e militares. A sociedade tem que confiar nos militares, ela precisa dos militares. E os militares se sentem devedores da confiança da sociedade e vão tentar retribuir o melhor trabalho possível. Eu acho que nós temos que pacificar o país, gente, isso que é o mais importante. Pois é, comandante, mas é bem o que o senhor está falando. Esse questionamento dos militares, sobre os militares por parte da sociedade, essa politização, acredito eu que essa tendência aumentou agora, de alguns anos para cá, do último governo para cá. E, ao mesmo tempo que a gente fala sobre desmilitarizar a BIM, por exemplo, há um movimento proposto pelo comandante da Força, general Tomás Paiva, para despolitizar os quartéis. Então, eu gostaria de saber dos senhores se ainda é possível que isso aconteça, ou essa tendência já está, então, estabelecida. Comandante, depois, Cauagute, por gentileza. É, olha, eu penso assim, os quartéis, eles foram despolitizados, começam a ser despolitizados no Brasil, partir de 1965, com a reforma do presidente Castelo Branco, que antes era realmente politizado. Se formavam verdadeiros feudos dentro do exército, porque não havia limite de permanência de posto. Então, nós tínhamos generais que eram promovidos muito jovens, ficavam 20 anos no posto, faziam verdadeiras dinastias ali dentro. Isso acabou. Eu acredito que isso é o momento do país. Na verdade, gente, nós estamos achando que há uma politização dos militares. Eu não acho isso. Eu acho que o que há, na verdade, é uma polarização da sociedade e isso acaba atingindo o militar como cidadão. Eu acho que o maior trabalho do presidente Lula, na minha opinião, vai ser pacificar o país, vai ser mostrar a todos os brasileiros que ele não é o presidente do PT, nem o presidente dos segmentos de esquerda, que ele é o presidente de todos os brasileiros. Nesse ponto, eu acho que o presidente Bolsonaro acabou falhando. Ele não conseguia mostrar para a sociedade que ele era o presidente de todos. Então, eu acho que o presidente Lula deveria investir nesse discurso de que ele é o presidente de todos os brasileiros. Automaticamente, ele diminuiria muito a polarização da sociedade. E isso daí, lógico, que descontaminaria o que quer que exista, que eu acho que é pequeno, o que quer que existe de politização aí em outro setor militar. Calma, Gutz. Eu acho que durante o governo Bolsonaro aconteceu uma mistura que dificultou um pouco para o público, para o povo entender o que estava acontecendo. Você tem uma coisa, você tem os militares, que são as Forças Armadas, órgãos de Estado, e você tem militares que deixaram as suas funções nas Forças Armadas para participar do governo de Jair Bolsonaro. O que a gente vê o governo Lula fazendo agora é tirar esses militares que pessoalmente, individualmente, foram exercer funções dentro do governo civil e tirar eles desses cargos. Agora, eu acho que nunca se misturaram. Como houve, como era militar, militar, para o público parecia a mesma coisa. Mas uma coisa eram os militares que saíram das Forças Armadas para atuar no governo de Jair Bolsonaro e a outra coisa eram os militares como instituição de Estado. Se a gente vê, por exemplo, eles tiveram posições muito diferentes. Na época, por exemplo, do comandante Pujol no Exército, o comandante Pujol fazia uma defesa da questão da pandemia de Covid, por exemplo, uma defesa dos padrões internacionais para o combate à pandemia, enquanto o governo Bolsonaro já fazia uma abordagem diferente em relação à pandemia. Então, eles nunca foram completamente alinhados. O militar como instituição de Estado era uma coisa e o militar que tinha ido participar do governo Bolsonaro era outra. Só que era tudo militar. E aí as pessoas acabaram associando uma coisa à outra. Isso traz, talvez, até para o presidente Lula atualmente, a noção de que as Forças Armadas estariam politizadas. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo os comandantes das Forças Armadas com sucesso em segurar os ímpetos individuais de suas tropas, ou seja, manter a hierarquia e a disciplina. É claro que os militares têm as suas opiniões pessoais sobre o governo Lula e sobre o governo Bolsonaro, mas até agora eles têm agido como instituições de Estado. E os comandantes militares têm tido sucesso em manter essa posição de Estado. Então, não vejo uma questão de exército marinha e aeronáutica politizados, mas sim a impressão que a gente tem sobre eles após um governo que usou muitos deles em cargos políticos.